Que Coisa Louca Que Pensamento Eu Tive Não Pode Ser Ele Zangado Irá Falar Que Temos Pouco Tempo Para Beijar Eu Roubo Um Beijo Ele Diz Eu Roubo Outro Ele Diz E Pela Noite Adentro Errar É Só Beijar E Só Paramos Se O Guarda Chegar Ele Não Fala Mas Diz Então Saímos De Mãos Dadas Bem Coladas E Eu Vou A Pensar Que Pensamento Eu Tive Não Pode Ser Ele Zangado Irá Falar Que Temos Pouco Tempo Para Beijar Eu Roubo Um Beijo Ele Diz Eu Roubo Outro Ele Diz E Pela Noite Adentro Errar É Só Beijar E Só Paramos Se O Guarda Chegar Oh Que Coisa Louca Quando Vejo O Meu Pão Seguro Na Mãozinha É Um Calor Que Até Que Encima Me Vem E Que Tocado Digo Oh Ele Não Fala Mas Diz Então Saímos De Mãos Dadas Bem Coladas Bem Coladas E Eu Vou A Pensar Oh Que Pensamento Eu Tive Não Pode Ser Ele Zangado Irá Falar Que Temos Pouco Tempo Para Beijar Eu Roubo Um Beijo Ele Diz Eu Roubo Outro Ele Diz Eu Roubo Outro Ele Diz E Pela Noite Adentro Errar É Só Beijar E Só Paramos Se O Guarda Chegar O Te Amor Eu O Diabelo Eu O Diabelo E A Porta Chegar Eu O Diabelo É Tatei